Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper e eu tô sempre buscando um detalhezinho ou outro pra fazer na máscara, pra ter mais opções, né? Então hoje nós vamos fazer esse modelinho. Eu vou ensinar a fazer o molde passo a passo, o tamanho G, que é o tamanho que eu uso, né? Como eu tenho que experimentar a máscara, eu faço sempre o tamanho G. Mas tá aqui embaixo já disponível em PDF o M e o G, tá? Tá bem aqui na descrição, logo abaixo. Nós temos um grupo Lu Lamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, não esquece de ativar o sininho, porque esse grupo é para os inscritos no meu canal, tá? O link também está aqui abaixo, tá escrito assim, link para o grupo Lu Lamper. Só é clicar e pedir participação que eu aprovo. Mas se não gosta, mas se não quer participar do grupo e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, tá bom? E muito obrigada a todos os meus seguidores, um grande beijo pra vocês. Me sigam no Instagram. Quero agradecer também a todos vocês que estão acessando o canal das minhas duas filhas, Larissa e Darrell, estão se inscrevendo. Gente, muito obrigada de coração por todo o carinho, tá? Inclusive tá aqui embaixo também, pra quem quiser conhecer o canal dela, da Larissa e Darrell, tá aqui embaixo na descrição do vídeo o link. Então, um grande beijo e vamos começar a fazer. Vocês vão precisar cortar um retângulo de 17,5, que é a largura, por 18 centímetros de altura. Então, cortar 17,5 por 18 centímetros. Aqui a parte do nariz, vocês vão marcar 2,5 centímetros, 2,5 centímetros e aqui 5 centímetros. Aqui vocês vão descer 3,5 centímetros. 3,5 centímetros. 3,5 centímetros. Vamos lá. Vamos fazer a ligação desses dois pontos. 2,5 centímetros e 5 centímetros. Passar o risco. Passou o risco, encontra o meio. Aqui deu 5,5 centímetros. Metade de 5,5 centímetros é 2,75 centímetros. Vocês vão subir aqui, 0,3 centímetros. E vão só fazer isso aqui. Se sentir dificuldade, use essa tampinha de margarina de 500 gramas. Só é colocar aqui, olha, e risca. Tá? Coloca aqui de um ponto ao outro, ao outro. Agora, onde eu marquei 2,5 e marquei 3,5, eu vou também passar, fazer a ligação desses pontos. Agora, de onde eu marquei 2,5 pra cá, eu vou marcar 4. E vou descer 1,5 centímetro. Marquei 4 aqui. Agora, da onde eu marquei 4, eu marco mais 4. E desço também 1,5 centímetro. Agora, observe o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa tampinha. Quem tiver habilidade, vai só fazer a curvinha aqui, acompanhando essas marcações. Quem não tiver, faz isso aqui. Coloca a tampinha aqui, nessa marcação, e nessa primeira marcação de 4 centímetros. E faz isso, olha. Coloca assim. Fica assim. Aí, novamente, coloca aqui, nessas duas marcações, posiciona bem. Olha, aqui é uma marcação e aqui é a outra. Só é fazer isso. Aí, dá uma arrumadinha, pra ficar um pouquinho mais arredondada. Uma arrumadinha, assim, básica, gente, né? É preciso... Na hora que vocês estiverem fazendo, vocês vão ver como é que fica. Aí, aqui vocês vão riscar reto, olha. De 3,5 até aqui. E faz só assim, tá? Agora, nós vamos subir aqui 6 centímetros. E vamos... Entrar 4,5 centímetros. Vamos marcar aqui, na parte do nariz, aqui embaixo, né? Que vai ser o queixo. 8 centímetros. 8 centímetros. E vamos também fazer essa ligação aqui, olha. Dos 4,5 até 8 centímetros. Fica assim. Agora, já está pronto. Nós vamos cortar. Aqui, é dobra do tecido. E esse tamanho sempre vai ser G, porque é o tamanho que eu uso e eu tenho que experimentar a máscara. Sempre, né? Então, vamos lá. Pronto, gente. O molde está prontinho. Gente, eu estou usando o tricolinho. Nós vamos fazer ela com três camadas. Mas, se você não quiser colocar a terceira camada, não coloque, tá? Você usa só as duas. Então, vamos lá. Dobra o tecido, olha. Isso nas duas peças, tá? No forro e na principal. Tá aqui o molde que nós fizemos. Coloca o molde, né? E risca. Tá? Aqui. Corta, deixando folga pra costura. Porque nessa parte do nariz nós vamos costurar por cima do risco. Tá? Se não for usar a terceira camada, vai marcar também o risco no forro. Se for usar, só marca no forro, né? Só marca na terceira camada. Não tem necessidade de marcar no forro. Pra fazer a terceira camada, nós vamos fazer isso. Olha. Tá aqui. Vamos dobrar essa parte do queixo e a parte lateral, que é onde fica o elástico. Aí fica assim. E cortar do mesmo tamanho. Cortadinha do mesmo tamanho. Cortou do mesmo tamanho, mede, olha, nessa parte aqui, um centímetro. Eu já medi, já até risquei. Risca e vamos cortar. Pronto. Agora, vamos fazer isso. Aqui tá o forro. Vamos colocar o avesso pra cá. E vamos colocar... Fazer assim. Eu tô colocando aqui... Avesso com avesso. Vou passar uma costura. Gente, sabe aquela... Só pra prender isso aqui. Vou passar uma costurinha aqui. E aqui também. Só pra prender essa peça. Depois que eu passar essa costura, eu vou... Dobrar. Olha, observe que aqui tá... A terceira camada, né? Quem não quiser o procedimento é o mesmo. Só é dobrar, né? Só o forro e passar uma costurinha aqui. Aqui também. Vou passar uma costurinha. Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Por cima do risco. Ok? Gente, fiz a costurinha. Que eu falei. E já fiz também a costura por cima do risco. Fiz nas duas peças. Agora, vamos fazer isso. Colocar. Direito. Eu sempre faço isso aqui, que é pra rebater bem a costura. Direito com direito, tá? Vamos colocar aqui. Tchau. 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 Vou botar as marquinhas juntos Eu ia marcar, mas não tem necessidade, né? Vocês já entendem direitinho Você vai juntar as peças, tá? Pronto. Olha, observem que eu não coloco até embaixo isso aqui. Eu até falei no outro vídeo que eu fiz, né? Essa terceira camada, porque quando dobra essa parte, ela fica bem grosseira. E como eu corto aqui mais um centímetro, isso aqui não vai ficar com muita camada. Com muitas camadas, tá? Fica bem confortável. Aqui não tem problema. A outra eu não fiz até em cima, aquela que eu fiz essa última com terceira camada, né? A 3D. Porque, se pra mim fazer até em cima, eu teria que juntar toda a peça, tá? Essa aqui é tranquila pra fazer, porque essa aqui é a parte do queixo. Então, nós vamos fazer isso. Vamos costurar aqui, pezinho de máquina. Olha, aqui nessa curvinha aqui, né? Onde tem essa marcação aqui, vocês veem aqui, para a máquina aqui, com a agulha dentro do tecido e continua. Tá? Deixa apenas uma lateral aberta. Que nós vamos desvirar por aqui. Depois que fizer essa costura, é dar os piques aqui. Eu sempre tiro o excesso e deixo meio centímetro só de folga. Aqui também. Eu deixo esse meio centímetro, porque deixa o formato melhor na peça. Tá? Então, vamos lá. Pezinho de máquina, começa com retrocesso, termina com retrocesso. O pezinho da minha máquina é 0.75. Máquina doméstica. Vamos lá. Gente, ficou assim, né? Desvirei, passei a ferro, olha. E passei a costurinha rente, que eu sempre faço. Passei a costurinha só aqui, olha. Não passei nessas duas laterais. Passei só aqui e aqui também, aqui em cima. Agora, vocês vão fazer isso. Pega essa parte do queixo, aqui. Dobra. Bem nesse cantinho aqui, olha. Tá? Aqui. Dobra. Aí, passa uma costura também rente. Essa costura aqui é menos de meio centímetro, tá? Uma costurinha bem rente também. Aqui e até aqui. Tá? Só nessa parte aqui, ó. Ok? Depois que passou essa costurinha, aí vai fazer isso, olha. Passou a costurinha, né? Pega essa parte aqui, vem pra cá. Deixa essa parte aqui retinha. Olha, ela não precisa, esse cantinho aqui, ficar até em cima. Muito, sabe? Ele fica um pouquinho assim abaixo pra peça ficar bonita. Deixa aqui retinho. E faz isso. Dobra, olha. Olha aqui. Dobra bem aqui nessa curvinha aqui, olha. Né? É onde nós vamos fazer essa dobra. Assim. E passar uma costurinha rente, prendendo isso aqui. Quando eu prendo, eu já vou fechando essa abertura. Tá? Você prende aqui, já vai prender essa parte também, né? Claro. Tá? Olha. Assim. Depois que fez isso, passou essa costurinha rente, prendeu. Né? Aí você vai inserir o elástico. O elástico são duas peças, claro, né? Então. Eu tô usando o número 6 e cortei 22 centímetros. Tá? Aqui. Aí, é inserir esse elástico. É bem fácil, porque tem bastante espaço, né? Inserir o elástico. Deixa ele bem nesse cantinho aqui e passa uma costurinha de 1,5 cm. Olha, aí vocês vão medir. Né? Não passa de 1,5 cm, tá? Eu gosto de passar sempre 1,5 cm. Daqui pra cá, conta 1,5 cm e passa uma costurinha. Tá? Toma cuidado quando prender o elástico, né? Na hora que for passar. Aí vocês vão fazer isso. Dá um nozinho. Olha, vai um por baixo. Outro por cima. E esconde esse nozinho aqui por dentro. Ok? E a máscara vai estar pronta. Então, máscara pronta. Olha que linda que ficou. Deixa eu medir pra vocês aqui. 12,5 cm. Aqui, 7 cm. Aqui, 15 cm. Agora eu vou colocar no rosto pra vocês verem como ficou, ok? Gente, olha que peça linda. Ficou super confortável, mesmo com 3 camadas, né? Ó. Ficou muito legal. Então, aproveite bastante, deixe seus comentários. Inclusive, obrigada pelos comentários de vocês, tá? De carinho. Muito obrigada e um grande beijo. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo.